O mundo pode estar mais perto de encontrar uma solução para a Covid-19. Investigadores da Universidade de Oxford estão a testar uma vacina que mostrou resultados promissores nos testes preliminares. Quase todos responderam da forma que estávamos à espera, desencadeando uma ação imunitária dupla, não apenas em relação aos anticorpos, como outras vacinas, mas também em relação à imunidade celular. É muito bom assistir a estes desenvolvimentos e esperamos que esta vacina funcione. A vacina começou a ser testada em abril, em aproximadamente mil pessoas. A família Vimey, que vive perto de Oxford, participou na experiência. Kate e Tony e a filha Rhiannon voluntariaram-se para fazer os testes. É muito bom saber que as novas descobertas são positivas e que participámos em algo que pode representar o fim do coronavírus. Estou muito entusiasmada. Espero que seja o início de um regresso ao normal. E quando fizemos o teste, as pessoas com quem conversámos pareciam muito otimistas. Os primeiros resultados mostram que a vacina de Oxford tem poucos efeitos secundários graves e induz uma resposta imunitária. No entanto, a resposta imunitária não é suficiente. Os cientistas precisam de apurar se a vacina oferece proteção e por quanto tempo. Os testes vão ser alargados no Reino Unido, mas outros países com uma menor porcentagem de casos também vão participar, para ajudar a comprovar a eficácia da descoberta. Creio que é um risco calculado. Todo o mundo foi afetado pelo novo coronavírus, por isso se puder fazer uma pequena parte para ajudar na cura, ótimo. A potencial vacina aqui de Oxford é uma das muitas que estão a ser desenvolvidas em todo o mundo neste momento. Embora a investigação possa estar a avançar à velocidade da luz, ainda existem muitos obstáculos pela frente. Não há garantia de uma vacina eficaz. Por enquanto, o coronavírus ainda é dominante no mundo.